Então, essa é uma audiência de felicitação, de reconhecimento, e quero, antes de começar, dizer a vocês da felicidade de estar aqui com todas e com todos nessa audiência. Eu preciso fazer uns procedimentos, que eles são regimentais, então, não se assustem, eu tenho que ler algumas coisas, e a gente já vai prestando aí a nossa homenagem. Meu nome é Beatriz Serqueira, deputada estadual, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, e também presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E, antes de tudo, uma coisa importantíssima, sou professora da Educação Básica. A número regimental declara aberta a 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos o parágrafo 1º do artigo 132, o Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber e votar proposições da comissão e receber e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias, a nossa Funed, pelos seus 112 anos de fundação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados e convidadas. Convidamos para tomar assento aqui a nossa mesa, Maurício Abreu Santos, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Convidamos também Rodrigo Souza Leite, vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. Convidamos também Renato Barros, da direção do Sim de Saúde Minas Gerais. Convidamos também o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ederson Alves da Silva. E, com todo o meu afeto e respeito aos meus convidados, eu não vou ficar nessa mesa sem mulheres. Então, presidente, eu queria mulheres da Funed que pudessem compor essa mesa, por favor. Pesquisadoras, por favor. Quem a gente chama? Silvia. Silvia, vem compor conosco. Os nossos três diretores. Três diretores. A da Silvia. Marlúcia. Marlúcia. E a Hilda. Hilda. E o Bruno é o nosso vetor industrial. De mulheres. Ah, eu acho que seria interessante. Maurício, aquele equilíbrio de gênero. Não vai ter mais homens que mulheres na mesa. Não. Bom. Só mulheres. É só mulheres. É para ter a paridade. É para ter alguém na nossa direção. Nós estamos bem representados. Venha também, Bruno. Você também é da direção? Venha. Claro. Bruno. Agora ficamos melhores, não ficamos? Estou aprendendo a importância de mulheres na ciência, mulheres na política, mulheres em todos os lugares. Eu jamais poderia presidir uma audiência tão celebrativa, sem que as mulheres também estivessem na composição da mesa. Agora eu acho que nós estamos bem, não é? Bem melhores. De fato, eu havia dito, é um enorme prazer ter sido autora desse volto de congratulações da FUNED. A ideia surgiu quando eu estive lá no Dia da Ciência e visitei o stand de vocês, que foi lá no Centro de Referência da Juventude. Pude conhecer um pouco o trabalho e falei assim, poxa, 112 anos não é todo dia que a gente completa, não é? E a gente comemora aniversário por um rito de celebração à vida. E é preciso celebrar a vida de uma instituição tão importante como a Fundação em tempos em que a gente tem que dizer que a terra não é plana. Em tempos em que a gente precisa fortalecer a pesquisa e a produção do conhecimento. Ao assumir a presidência da Comissão de Educação, nós assumimos uma tarefa, que é exatamente a tarefa de fazer a pauta da educação, mas também fazer a pauta da ciência e da tecnologia. Então, nós estabelecemos uma agenda propositiva, porque fazer a luta, a resistência, a denúncia, fazer essas lutas são muito importantes. Mas é preciso também anunciar que existem possibilidades na sociedade. E, ao celebrar esses 112 anos da FUNED, é dizer isso, olha, existem iniciativas, existem instituições, existem lugares que produzem algo importante para a coletividade, não é? Existem lugares que fazem o bem comum, na minha terminologia aqui, lembrando do Papa Francisco, mas que fazem o bem comum e que são lugares essenciais para o povo. Eu também tenho aprendido como vocês não falam tanto do trabalho de vocês. Nós precisamos falar mais do trabalho que vocês desenvolvem, porque o povo precisa compreender esse trabalho e quão essencial. Ninguém defende o que não conhece. Quando as pessoas vão conhecendo, elas vão se apropriando, tomando para si e defendendo como se seu fosse, porque, de fato, é. Então, a importância de nós falarmos o que nós fazemos, a importância disso lá na ponta, que é quando chega para as pessoas, eu digo para as pessoas comuns que não estão nesse dia a dia, é fundamental. Então, nós iniciamos um processo de visita. Ainda vou fazer a visita, vou retribuir a gentileza da vinda de vocês, fazendo a visita à FUNED. Nós iniciamos pela Fiocruz, foram três horas para conhecer o trabalho da Fiocruz. E, hoje, a Assembleia Legislativa está melhor, exatamente porque ela sabe mais sobre o excelente trabalho desenvolvido pela Fiocruz. Da mesma forma, o trabalho da FUNED, o trabalho da FAPMIG, o trabalho das nossas universidades, nós precisamos contar às pessoas a excelência do que vocês fazem, porque isso é essencial para o nosso futuro, enquanto civilização. Então, é isso que nos motivou a conceder esse voto de congratulações e uma audiência pública específica para que nós possamos, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto comissão de educação dessa casa, promover a justa homenagem a cada um e a cada uma de vocês que fazem esses 112 anos da Fundação Ezequiel Dias. Então, eu passo agora a palavra para o nosso presidente da Fundação, para ele tecer as suas considerações. Depois, ao ouvir os convidados, nós faremos a entrega aqui da placa de homenagem. É com o senhor. Bom, gente, bom dia a todos. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, pessoal todo da FUNED que compareceu, a todos os integrantes da mesa aqui, ao doutor Evandro Freitas, conselheiro do Conselho Regional de Biologia, a Lenira Araújo, a Lamaia, diretora-geral da Escola de Saúde, para as que estão presentes aí na plateia. E, para mim, é uma honra colocar que é uma honra muito grande estar aqui hoje. Eu vou colocar mais na frente esse diferencial, para mim especificamente, estar aqui recebendo essa homenagem, a importância que é eu, como servidor da FUNED, há mais de 33 anos, estar aqui hoje recebendo essa homenagem em nome da FUNED e em nome de todos os trabalhadores da FUNED. Gostaria muito de agradecer e me sinto muito honrado em estar participando deste evento. Eu acho que a FUNED, ela demonstrou o que ela é ao longo desses 112 anos de existência, ela tem demonstrado o que ela é, a participação dela no cenário político, no cenário de saúde pública do país. Então, eu me sinto realmente muito honrado com essa homenagem. Eu não sei como vai ser o encaminhamento do evento, mas eu queria passar um pequeno filme que a gente fez, um filme de 5, 6 minutos que a gente tem sobre a instituição, mas é para mostrar um pouco do que é a nossa FUNED. A história da Fundação Ezequiel Dias se confunde com a própria história de Belo Horizonte. A primeira sede, inaugurada no início do século passado, ficava na Rua da Bahia e era conhecida como o Instituto das Cobras. Com o passar dos anos, a cidade foi se modernizando e a FUNED não ficou para trás. Ela se transformou num importante polo de saúde, inovação e conhecimento. Com a missão de participar do fortalecimento do SUS, protegendo e promovendo a saúde da população, a FUNED desenvolve diversas atividades, divididas em três diretorias finalísticas. A diretoria do Instituto Otávio Magalhães, a diretoria de pesquisa e desenvolvimento e a diretoria industrial. O objetivo do Instituto Otávio Magalhães sempre foi o de realizar pesquisas científicas em medicina experimental, biologia, patologia, no estudo dos alimentos ou qualquer outro campo de interesse da saúde. E a tradição se mantém ampliada e modernizada. O Instituto Otávio Magalhães é hoje o principal responsável em Minas pelo monitoramento e vigilância laboratorial de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário, como alimentos, medicamentos, cosméticos, água para hemodiálise e outros. A Fundação também faz a vigilância laboratorial de fatores que impactam na saúde do trabalhador, como contaminações químicas e biológicas. É aqui também que é feito o monitoramento e vigilância das doenças de notificação compulsória e imediata de interesse da saúde pública, como a dengue, raiva, febre amarela e várias outras. A FUNED realiza a investigação de surtos e epidemias e o monitoramento ambiental da presença de agentes infecciosos e vetores. Entre análises de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador, o Instituto Otávio Magalhães realiza mais de meio milhão de exames por ano. O Instituto faz todas essas análises e ainda coordena a rede de laboratórios macro-regionais e regionais de saúde pública do Estado. E para suprir a demanda de tantos laboratórios de análise, o Instituto produz os kits de coleta e transporte de amostras biológicas e os meios de cultura, que são preparações químicas com os nutrientes necessários para que micro-organismos de determinada amostra biológica se multipliquem, permitindo seu estudo, identificação e análise. A pesquisa também faz parte do DNA da FUNED. O próprio Ezequiel Dias viajou pelo Maranhão e pelo interior de Minas, estudando as doenças e expandindo conceitos de saúde pública pelo país. Hoje, a FUNED possui 36 projetos de pesquisa vigentes e seus pesquisadores têm mais de 400 artigos científicos publicados. São 34 pedidos de patentes depositadas, sendo 9 delas internacionais. São pesquisas nas áreas de bioquímica de proteínas, biologia molecular e celular, imunologia, virologia, fitoquímica, fitoterápicos, opoterápicos, farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Muitas áreas distintas, muito conhecimento produzido. E, na base de tudo, uma vocação que acompanha a FUNED desde as primeiras pesquisas. A bioprospecção de toxinas de aranhas, serpentes, escorpiões, abelhas, plantas nativas e micro-organismos na busca de princípios ativos importantes para o desenvolvimento de bioprodutos para a saúde humana e animal. A Fundação possui parceiros e financiadores em diversos órgãos, além de colaborações com diversas universidades e instituições de pesquisas públicas e privadas. E isso ainda não é tudo. A diretoria de pesquisa possui um mestrado em biotecnologia, um programa de iniciação científica para alunos de graduação e ensino médio, uma biblioteca com um acervo de mais de 20 mil volumes, uma coleção científica que possui o maior acervo de serpentes de Minas Gerais, com cerca de 3.500 animais tombados, e um projeto de popularização da ciência que já visitou cerca de 100 municípios mineiros, levando informação e conhecimento a mais de 250 mil visitantes e capacitação a mais de 700 agentes de saúde. A diretoria industrial é responsável pela produção de medicamentos para o SUS. Está aos cuidados desta diretoria a produção da vacina meningocócica C contra meningite. A FUNED é o único fornecedor da vacina para o Ministério da Saúde, com uma produção anual de cerca de 15 milhões de doses. A produção foi iniciada em 2009, e desde 2010, quando o Ministério incluiu a vacina no Programa Nacional de Imunização, já houve uma redução de 64% no número de casos da doença em todas as faixas etárias. A Fundação Ezequiel Dias é também o único produtor de talidomida da América do Sul, um medicamento utilizado no tratamento da ranceníase, AIDS, lupus e outras doenças. A produção anual é de cerca de 5 milhões de comprimidos. A FUNED também participa de parcerias com instituições públicas e privadas para desenvolvimento, transferência de tecnologia e produção de produtos estratégicos para o atendimento às demandas do SUS, como o tenofovir, o intecavir e a insulina. O portfólio de produtos da Fundação inclui ainda seu primeiro produto, o soro. Hoje, a instituição tem capacidade para a produção de oito tipos de soros, entre antipessonhentos, usados em casos de picada de cobras e escorpiões, antitetânico e antirrábico. Para esta produção, a FUNED possui uma fazenda experimental de 200 hectares, onde são criados os cavalos que fornecem o plasma a partir do qual são produzidos os soros. Isto é apenas uma pequena amostra de todo o conhecimento, produtos e inovação que brotam desta instituição centenária, onde tradição e transformação se mesclam com um único objetivo, o fortalecimento do sistema único de saúde. Muito bom. Antes de retomar a palavra para o nosso presidente da FUNED, passar a palavra para o deputado Zé Guilherme para uma saudação. Obrigada pela presença, deputado. Bom dia a todos, bom dia, deputada. Não poderia faltar aqui a esse evento para entender a fundo, presidente, o funcionamento da FUNED e da importância que é para Minas Gerais, não só para a economia, para a tecnologia. É uma empresa de suma importância para Minas Gerais. E estou aqui, deputada, presidente, para ouvir, para entender a fundo e conhecer muito melhor essa grande empresa mineira, nascida aqui no nosso seio, e que sei que está precisando de um fortalecimento. Muito obrigado, um bom dia e vamos às nossas falas. Obrigado. Obrigada, deputado. A saudação do deputado Dalmo, que está aqui conosco também. Muito bom dia a todos e a todas. Um momento importante para a Assembleia Legislativa receber todos vocês. Eu gostaria muito de parabenizar a autora do requerimento, a nossa presidente e deputada Beatriz, nosso presidente, todos aqueles que têm trabalhado incansavelmente pela FUNED. A FUNED é um patrimônio dos mineiros. Hoje representa, acima de tudo, o trabalho, a saúde, a qualidade de vida. E, com certeza, pelo trabalho que todos têm feito dentro de 112 anos, já deu demonstração à qualidade, à excelência, e, principalmente, de uma forma muito efetiva, engrandecendo a saúde, a pesquisa do Estado de Minas Gerais. Então, trago aqui também o meu abraço a todos vocês por essa feliz lembrança que a nossa presidente Beatriz está fazendo a vocês. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, deputado, pela presença. Antes de retomar a palavra para o nosso presidente, da FUNED, eu queria convidar a diretora-geral da Escola de Saúde Pública, Lenira, cadê você? Por favor, venha compor a mesa conosco. Mais mulheres na ciência. E mais mulheres na mesa também, nesse caso. É um prazer, Lenira. Vamos, então, continuar ouvindo o nosso presidente da Fundação. Bom, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre as questões. Eu acho que vocês puderam ver um pouco do que é a nossa fundação. Externar aqui, mais uma vez, os meus agradecimentos. A FUNED está disponível a qualquer momento que queiram fazer a visita na nossa instituição. Será um prazer para a gente recebê-los lá, para que vocês conheçam internamente todo o trabalho que a gente faz, e tem feito, e todos os desafios que nós temos pela frente. Eu gostaria de fazer uma leitura de um pequeno texto aqui. Para mim, é um orgulho e uma felicidade muito grande estar aqui, recebendo em nome da Fundação Ezequiel Dias, esta homenagem da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pelos 112 anos da instituição. Sou servidor da Casa há mais de 33 anos, e por todo esse tempo, tenho acompanhado a luta, a dedicação e o carinho com que os servidores da FUNED trabalham pela pesquisa, pelo desenvolvimento e pela produção e conhecimento de medicamentos para a população de Minas Gerais e do país. Esses 33 anos são uma pequena amostra de um trabalho grandioso que completa agora, este mês, 112 anos. Um trabalho que começou timidamente quando Ezequiel Dias se mudou para a capital mineira no início do século XX para tratar de uma tuberculose. Discípulo de Oswaldo Cruz, Ezequiel Dias começou com um pequeno laboratório de microbiologia para exames urgentes em um dos quartos de sua residência. Em pouco tempo, ele passou a dirigir a primeira filial no Instituto Manguinhos, hoje, Fiocruz. Inaugurado em 3 de agosto de 1907, na Rua da Bahia, onde funciona hoje a Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, a nova instituição surgia como um espaço dedicado à ciência, ao desenvolvimento social e à inovação. Era de Ezequiel Dias a primeira biblioteca científica de Minas Gerais e rodeado de pesquisadores idealistas e apaixonados, ousou sonhar em um estado livre das doenças, que enfrentava a nova ciência a que se dedicava, a microbiologia. O sonho de Ezequiel Dias e seus seguidores cresceram e tomaram corpo. Hoje, a fundação, idealizada pelo médico e farmacêutico que chegou a Belo Horizonte em busca do clima seco e montanhoso, ideal para o tratamento da tuberculose, é referência na pesquisa científica e reconhecida como um importante Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Todo esse reconhecimento em prol da saúde da população é hoje coroado por esta homenagem da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós, servidores da FUNED, nos sentimos honrados por esse gesto, que é parte de uma casa legislativa com forte tradição democrática e que sempre soube valorizar e apoiar o esforço da FUNED no fortalecimento do Sistema Único de Saúde ao longo de todas essas décadas de existência da FUNED. Essa homenagem chega em um momento importante para a FUNED e para todo o sistema de tecnologia e inovação do país. Vivemos tempos difíceis, atravessamos uma crise sem precedentes no Brasil, e, nessa situação, nosso papel como parte integrante do SUS e como Instituto de Ciência e Tecnologia torna-se mais complicado, mas, porém, mais importante, muito mais gratificante por todo o trabalho que a gente tem feito e temos para fazer futuramente. Temos um norte bem traçado e nos cabe guiá-lo, apesar dos obstáculos e dificuldades que seguramente se farão presentes. Este reconhecimento com o qual somos, ora, graciados por essa valorosa comissão, nos dá força para seguir em frente, sempre guiado pelos nossos valores, qualidade, inovação, ética, compromisso, competência, transparência e humanização. Recebo essa homenagem como presidente da FUNED, mas também como servidor da Casa, em nome dos mais de mil agentes públicos, entre servidores, bolsistas, estagiários, terceirizados, que trabalham diariamente pela ampliação e fortalecimento do SUS e lutam por uma saúde pública de qualidade para a população de Minas Gerais. É em nome desses que agradeço a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa da presidente deputada Beatriz Serqueira. É uma honra estar aqui ao lado dos senhores deputados. Esperamos sempre poder estar contando com essa casa e com essa comissão como parceira na defesa e promoção da saúde da população menina. Eu gostaria de só complementar um pouco essa questão que eu coloquei aqui, colocar dois aspectos bem pontuais, um sob o ponto de vista institucional e outro sob o ponto de vista pessoal. Sob o ponto de vista institucional, nós temos a FUNED, tem hoje uma grande demanda, ela tem grandes desafios aí pela frente. E, seguramente, a gente vai ter muitos tropeços aí pela frente, muitos problemas a serem sanados, mas estamos aptos, eu tenho convicção disso, a superar todos esses desafios. Como demandas que nós temos hoje, grandes na FUNED, a serem enfrentadas, a serem conduzidas, e parte dessas demandas nós já as estamos conduzindo, implementar as plataformas laboratoriais no Instituto Otávio Magalhães, no IOM, disponibilizar para o SUS produtos gerados pela nossa pesquisa aplicada, internalizar nas nossas plataformas de biotecnológicos medicamentos de alto valor agregado e de alta relevância para o SUS, assegurar a continuidade da nossa transferência de tecnologia da vacina MENSE, que hoje a FUNED é o único fornecedor dessa vacina para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. É a gente internalizar, continuar com a internalização dessa transferência de tecnologia e assegurar o fornecimento desta vacina para o Programa Nacional de Imunizações dentro de demandas pré-programadas. E, na minha concepção, eu vejo por que não pensarmos, a FUNED não pensar em ser, para o país, um polo estratégico para fornecimento de vacinas meningocóxicas de todos os sorotipos A, C, B para o Programa Nacional de Imunização. É um desafio que eu acho que a gente tem que buscar e a gente está buscando. E, por fim, a gente retomar a nossa produção de soros, onde a FUNED foi tradicionalista há muitos anos. A gente já produz soros, paralisamos em 2007 para fazer reformas na linha de produção e a expectativa nossa, e estamos trabalhando nisso aí para a gente retomar essa produção ainda no corrente de ano. Então, o que eu quis mostrar é que a gente tem grandes desafios, vamos ter grandes percalços para cumprir esses desafios, mas, seguramente, se a gente contar com o apoio de todos envolvidos nesse processo, com certeza a gente vai conseguir superar esses desafios. E a segunda colocação que eu queria fazer é mais, é muito sobre o ponto de vista pessoal da importância que é, para mim especificamente, estar aqui recebendo esta homenagem. E eu estar aqui hoje como servidor da FUNED, representando todos os trabalhadores da FUNED e recebendo esta homenagem em nome da FUNED, para mim é de uma relevância muito grande. Por quê? Seguramente, qualquer presidente que estivesse hoje na FUNED, ele estaria aqui recebendo esta homenagem muito justa por tudo que a FUNED representa e representou ao longo desses 112 anos de existência. Mas por que, para mim, esse momento, ele é muito especial? é, há 13 anos atrás, no auditório da CDL, eu estava recebendo, em uma homenagem, das mãos do governador do Estado de Minas Gerais, à época, e do secretário estadual de Saúde, à época, eu estava recebendo o diploma da Ordem do Mérito da Saúde, no grau de grande medalha do Mérito da Saúde, referente aos serviços prestados por mim na instituição e prestados por mim à saúde pública desse país. Hoje, tanto o diploma quanto a medalha, eles estão em um quadro bem localizado lá na minha residência, estão lá expostos. E eu estar aqui, 13 anos depois, recebendo esta homenagem para a FUNED e estando como presidente da FUNED, para mim, isso é um diferencial muito grande. É como se eu fechasse todo um ciclo de carreira profissional minha, pessoal, dentro da instituição. Então, fico extremamente agradecido, agradeço em nome de todos os servidores da casa e, mais uma vez, meu muito obrigado, Beatriz, e a todos os presentes. A honra é nossa de estarmos aqui com as pessoas que importam para a política, porque é isso, a política tem que estar a serviço da vida. Então, a honra é nossa por termos a possibilidade de prestar essa homenagem. Está faltando uma mulher da ciência nessa mesa, então queria convidar a nossa querida Zélia da Fiocruz a compor a mesa conosco. Seja bem-vinda, Zélia. Vou passar agora, então, para o Rodrigo. A Zélia que já recebeu a visita, não é, Zélia? Da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ficamos lá três horas, a Fiocruz, nos dando uma aula de ciência e aprendemos muito. E é aquilo que eu disse, quando a gente sabe, a gente a defende ainda com mais força de vida. Então, a Fiocruz foi a nossa primeira visita técnica da comissão. Primeira, que nós faremos, inclusive, a Funet. Faremos uma visita agora à Funet. Vamos combinar. Vou passar, então, para a saudação do Rodrigo, que é o vice-presidente da nossa fundação. Deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, companheira também de longas lutas, desde o tempo da educação, e agora fico satisfeito também de ver a sua luta aqui no parlamento também pela ciência e tecnologia. Na minha saudação, eu quero fazer referência ao tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde que foi realizada esse ano e que nós chamamos brilhantemente de da 8ª mais 8, porque fazia referência à 8ª Conferência de Saúde que, por meio dela e pelos seus atores, foi colocada na Constituição brasileira uma cláusula que eu considero pétrea, que saúde é direito de todos e um dever do Estado. dever de todos é direito de todos porque o Sistema Único de Saúde ele é universal, ele é inclusivo, ele traz para dentro de si todos aqueles e todas aquelas, inclusive aqueles que alguns hoje dizem que não têm direito a nada nesse país, inclusive aqueles que, considerados como minorias, muitas pessoas acham que têm e ficam à margem da sociedade, mas no Sistema Único de Saúde, não. O Sistema Único de Saúde é para homens, mulheres, sejam homens cis, sejam homens trans, sejam aqueles que, inclusive, hoje, não consideram, sejam transgêneros, sejam aquelas pessoas desvalidas da sociedade, aqueles que estão encarcerados, aqueles que vivem na prostituição, o Sistema Único é para atender a todos e de forma digna. Os milionários também podem ser atendidos no Sistema Único de Saúde, é para eles também, e é necessário que eles também incorporem o Sistema Único de Saúde para que eles também tragam o direito ao acesso à educação de qualidade para os pobres desse país. e espero que um dia tenhamos virado a página da pobreza e não tenhamos mais pobre entre nós e o nosso país. Então, quero dizer o seguinte, a 16ª conferência nos diz que saúde é democracia, e, sem democracia, nós não temos saúde, e a democracia só é plena com um povo saudável, porque um povo saudável é capaz de estudar, um povo saudável é capaz de pensar, um povo saudável é capaz de dirigir os seus próprios caminhos, e um povo saudável é capaz de pensar, de inovar e produzir ciência, tecnologia e desenvolvimento. Se tem uma coisa que o Brasil conseguiu fazer esses anos desde a Constituição de 88 de forma brilhante, foi o Sistema Único de Saúde. E o bonito desse sistema, presidenta, é que ele foi construído pela sociedade civil e, depois, incorporado pela política. Nós não tivemos multidões na rua pedindo o Sistema Único de Saúde, mas nós tivemos um esforço grande de militantes, de trabalhadoras e trabalhadores do oriundo do movimento sanitarista e que acreditavam que era necessário que o Brasil, que é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou construir um sistema de saúde, esse sistema é um sistema que, além de a sua parte assistencial, ele também colocou no seu arcabouço a questão também de se desenvolver tecnologia, para que nós possamos dar insumos de saúde para a nossa população de altíssima qualidade. O Sistema Único de Saúde foi aquele também que formou profissionais e grandes profissionais, muitos profissionais nesse país. Tanto é que a FUNED ousou, a partir de 2018, colocar também para completar, porque nós tínhamos, nós tínhamos pesquisa, desenvolvimento e inovação, vigilância laboratorial e produção de medicamentos, soros e vacinas, mas a FUNED era incompleta. A FUNED precisava investir também na capacitação de pessoas para desenvolver algo que é muito importante para o desenvolvimento da saúde também, a biotecnologia. E é com isso que nós vamos desenvolver o Estado de Minas Gerais. Eu já disse uma vez aqui nessa comissão que o ciclo do minério acabou, e eu acho que ele deveria ter acabado há 100 anos. Ele não vai trazer a prosperidade e nos tirar da crise que nós precisamos tirar, mas o desenvolvimento científico e tecnológico e a biotecnologia é um caminho para inovar a nossa economia, para fazer a nossa economia crescer, para gerar empregos de qualidade e colocar Minas Gerais novamente na vanguarda do Brasil. Eu agradeço a oportunidade, presidenta, que a senhora me deu dessa saudação, eu agradeço às trabalhadoras e os trabalhadores da FUNED, porque é muito gratificante trabalhar na FUNED, quando eu entrei no concurso, em 2007, lá, trabalhei bastante, hoje tenho o privilégio, quando fui eleito naquela lista triplice por vocês, de ser hoje vice-presidente da FUNED, onde eu tenho bastante orgulho e dizer o seguinte, gente, vale a pena lutar pelo SUS, devemos lutar pelo SUS, e não só pelo SUS, devemos lutar para que mantermos a democracia como um valor, porque só assim o nosso povo vai crescer e vai ter, o Brasil vai ter o lugar que ele merece ter no cenário nacional. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Olha que manhã abençoada. Nós estamos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, homenageando uma fundação, que é a Ezequiel Dias, pelo trabalho excelente que produz, e estamos com as crianças da Escola Municipal Melo Cansado de Belo Horizonte. Sejam bem-vindas. E que de vocês, muitas se tornem cientistas, porque as gerações precisam se renovando. Se vocês quiserem sentar conosco, aqui, todas as cadeiras aqui estão vazias, se vocês quiserem sentar aqui na mesa conosco também. Cadê a professora? Professor? Desculpa o hábito, tá, professora? Porque a maioria é de professoras, então, já vou logo na professora. Nós somos 80% da categoria. Como é seu nome, professor? Afonso. Vem cá, Afonso, fazer uma saudação. Seja bem-vindo. Vamos juntar a educação básica com pesquisa? Quanto mais a gente se junta, mais forte a gente se torna. Vem aqui à mesa. Pode subir, fica, por favor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. na verdade, eu sou professor de geografia e matemática. A minha colega, professora de história, está lá fora com os demais estudantes. E nós viemos aqui porque na matéria, na disciplina, a gente está trabalhando a questão dos poderes legislativos e tal. Então, nós viemos aqui conhecer um pouco a Assembleia, a casa de vocês, onde vocês trabalham. E aí, a gente gostaria de agradecer, mas nós estamos com o horário um pouquinho apertado porque nós temos que retornar lá para o bairro Regina Lindéia. Mas ficamos muito felizes com a recepção da escola Professor Melo Cansado. Sejam bem-vindas, está bem? Sejam bem-vindos. Só uma coisa importante. Essa casa aqui, na verdade, é de vocês. A gente tem que fazer a política que seja útil, que seja importante para a vida de vocês. Então, a Comissão de Educação está à disposição. Vocês chegaram no momento que a gente está homenageando. Todas essas pessoas aqui estão sendo homenageadas, mais as que estão na mesa, que é a Fundação Ezequiel Dias. Imaginem, a gente tem 112 anos. É muito tempo. A gente tinha que estar com um bolo enorme aqui. Faltou o bolo. O bolo enorme, com a velhinha, 112 anos, para a gente cantar parabéns, porque a gente canta parabéns pelo que é bom. Então, a gente está aqui. A Fundação faz um trabalho muito importante de pesquisa, de produção do conhecimento. E, depois, vale a pena também conhecer, viu, professor? Fazer uma visita. Não sei se vocês recebem de escolas. Tem um programa para que vocês possam conhecer para receber escolas. Então, depois, pede para o professor levar vocês lá também, que vale a pena. Está bem? Sejam bem-vindos. Depois vocês voltem. Está bom? Obrigada, viu, professor? Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Nós vamos ouvir agora a... Bom retorno para vocês. Nós vamos ouvir agora a Ilda, que é diretora de Planejamento e Gestão e Finanças da nossa Fundação. Uma saudação. Obrigada. Bom, gente, eu estou respondendo atualmente pela Diretoria de Planejamento e Gestão e Finanças da FUNED. Estou tendo o prazer de estar seis meses nesta casa. Eu sou servidora pública de carreira da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Fui convidada em janeiro desse ano para estar com esse grupo de gestores. E, para mim, é uma honra. Tenho conhecido muito a FUNED. Tenho trabalhado muito com vocês, junto com vocês e com toda a gestão. E receber esse prêmio aqui de 112 anos, para mim, como servidora pública, é uma valorização dessa casa, da FUNED, através, por meio da Assembleia. Isso é uma honra. Ontem, a gente conversou um pouco na presidência, na diretoria, dizendo disso. isso é uma honra para uma casa como a FUNED receber esses parabéns. Beatriz, a gente agradece a você e estamos juntos, gente, lá na luta diária para fazer uma FUNED cada dia melhor. Eu acho que esse é o nosso papel. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Marluce. pela ordem, senhora presidenta. Ah, sim, sim. Por favor. Desculpe, mas, porque tem outro compromisso aqui na casa, em outra comissão, mas não poderia deixar de estar aqui presente, presidente, conhecer o trabalho da FUNED, que já conheço, da história, a história do Ezequiel, que veio mesmo com a doença grave num quarto, ele começou a fundar o seu laboratório, e é de suma importância para Minas Gerais que a FUNED caminhe. Como disse o vice-presidente, a política tem que ser plural. Nós temos que dar voz a todos, temos que nos preocupar com as políticas públicas. Eu vou lembrar aqui de um fato, cara deputada, que foi muito triste durante a campanha. O nosso atual governador, quando foi indagado pela FUNED, ele não sabia o que era. Triste, muito triste. Espero que agora ele já saiba, presidente. Espero que agora ele já saiba. É pedagógico, não é, gente? Pois é, é isso aí. Então, essa reunião é muito importante para que ele tome conhecimento também da grandeza, da qualidade do serviço prestado e, como disse o vice-presidente, da qualidade do que isso aqui gera para Minas Gerais em conhecimento, em tecnologia, em prospecção de suma importância. Estão todos de parabéns. Nossa querida deputada Beatriz Serqueira, parabéns por ter homenageado a FUNED e quero fazer parte da visita. O dia que for lá, quero que você me convide e estarei lá. Está bom? Agradecemos a todos. Mais uma vez, em nome do presidente, cumprimento a todos vocês, parabéns. E sei do trabalho importante que é desenvolvido lá. Contem, contem com o parlamento para que possamos impulsionar as políticas públicas. Muito obrigado, um bom dia, agradeço a todos. Muito obrigado, deputado, pela presença. Nos honrou e engrandeceu esse momento coletivo que nós estamos tendo. Obrigada. Na visita, a gente combina. Está bem? Um abraço. Obrigada, gente. A gente vai ouvir, então, a Marluce, que é diretora do Instituto Otávio Magalhães. Certinho? Certinho. Bom dia a todos. Eu queria já registrar de início que, da mesma forma que o Maurício coloca, o quanto essa homenagem tem um gostinho especial, eu diria que, para mim também, já que estou na Funed desde 1987, fui para lá engatinhando, lógico. E gostaria de parabenizar você, até mesmo, foi muito bom receber essas crianças aqui agora, porque eu entendo que o caminho é a educação. Se a gente não passar por esse caminho e trilhar ele de uma forma muito melhor do que a gente tem treado nos últimos anos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o mais interessante é que eu me senti muito em casa porque, quando a gente vê crianças que vêm de um bairro que a gente entende que é um bairro de periferia, que, por sinal, é o vizinho do meu bairro, eu acho muito interessante porque eu me vi como eles, estudante de uma escola de estado que mal tinha carteiras para se sentar, e hoje eu estou aqui como uma diretora de uma instituição renomada. Então, é possível. Depende, existem problemas, existem fronteiras, existem desafios, desafios, desafios existem, mas existe uma vontade, e, tendo vontade, você consegue. Então, eu agradeço a cada dia por ter tido a oportunidade de entrar na instituição, toda a minha carreira foi construída lá dentro, eu entrei como um técnico de laboratório, e hoje estou com o título de doutor, então, foi me aperfeiçoando graças a essa instituição, minha carreira toda construída lá dentro, e que é de extremo orgulho trabalhar naquilo que você gosta de fazer, que é a saúde pública. Tive a oportunidade de estar em lugares privados, mas saúde pública é a Fundação Ezequiel Dias, é o Instituto Otávio Magalhães. Então, estamos ali para atender a população, e é importante que a população entenda que essa instituição pertence a ela. Eu acho que precisamos trabalhar cada dia mais na empoderação da população em relação à instituição, saber que estamos ali servidores, servir, estamos ali para servir a população de Minas Gerais, temos feito isso com excelência no Instituto, não só na instituição, em especial, aqui falando pelo Instituto, tanto na área de vigilância epidemiológica, sanitária, meio ambiente, saúde do trabalhador, e que é muito mais que uma profissão é, de fato, uma vocação. Você tem que estar ali realmente com amor naquilo que você está fazendo. E eu quero, nesses 112 anos, aproveitar e parabenizar, em especial, a minha equipe, que são mais ou menos cerca de 200 servidores, e que tem se dedicado todos os dias a vencer todos os desafios para prestar esse serviço de excelência para a comunidade, que trabalha nos bastidores, muitas vezes, não é entendido, muitas vezes, a população não entende que, na hora que ela levanta da cama e ela escova os dentes, que aquela parte de dente pode ser regulada e trabalhada, a qualidade daquilo que está sendo usado lá nas residências, através do nosso Instituto, que o café que é tomado, ele é analisado no nosso Instituto. Então, se nós estamos dentro das casas, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar, levar a população a entender que a fundação pertence à população. Muito obrigado. Obrigada, Ioana. Nós que agradecemos. Ouvi agora a saudação da Silvia. Bom dia a todos. Bom, eu falo que é uma grande honra participar de uma mesa, de uma comissão de ensino, ciência e tecnologia. eu sou servidora da FUNED também, então, eu comecei minha carreira, na verdade, como pesquisadora e, para mim, é um orgulho muito grande falar que estudei, tudo que eu tenho hoje é graças ao ensino público, a universidade, a FUNED. Então, eu falo que hoje a gente tem mesmo que agradecer e valorizar tudo aquilo que o serviço público vem nos oferecendo. Eu falo que eu participo de todas essas ações que têm acontecido hoje em defesa da ciência, da tecnologia, da educação. Eu falo que a universidade hoje forma, a universidade pública, ela forma quase 90% das pessoas que estão hoje criticando a universidade pública. Então, eu sou aqui uma defensora da universidade pública de qualidade, eu falo que ela forma os nossos grandes pesquisadores, os nossos grandes doutores que estão aí hoje colocando a ciência e a tecnologia no Brasil e no mundo. Eu falo que eu defendo com muito orgulho a ciência e a tecnologia, porque o que a gente tem hoje, até o nosso próprio telefone celular, é graças à ciência. A água que a gente bebe é graças à ciência. Então, eu falo que é uma afronta quando se fala que a ciência e a tecnologia não devem ser valorizadas e não devem ser beneficiadas. Bom, eu estou aqui, então, hoje para agradecer em nome da diretoria de pesquisa a essa comissão, a essa oportunidade de estar aqui parabenizando a Funed junto com os seus servidores. Eu, como servidora, para mim é um orgulho muito grande receber essa homenagem. Sou uma grande defensora da ciência e tecnologia como pesquisadora, como diretora de pesquisa. Estamos juntos na defesa da FAPEMIG, do CNPq, eu acho que são os nossos grandes motivadores da ciência, além de financiadores. E eu acho que é meu muito obrigado mesmo pela casa, pela Assembleia e por tudo aquilo que a ciência tem trazido de oportunidade, não só para os nossos alunos, como para a sociedade como um todo. Só que, complementando, então, a diretoria de pesquisa hoje tem dois programas de popularização da ciência. A gente tem o Ciência e Movimento, que é um programa que leva a ciência para os municípios do estado de Minas Gerais. E é aquele programa que leva a ciência, a saúde, a tecnologia para municípios que nem sequer conhecem o microscópio. Então, para a gente, é um orgulho muito grande ser possível levar esse conhecimento às cidades que nem sequer conhecem o que é uma biologia, uma química. a gente defende com muito orgulho esse programa. E o outro programa que a gente começou esse ano, que é o Funed na Escola, que é onde a gente leva a ciência às escolas de Belo Horizonte. Então, a gente começa com Belo Horizonte. Infelizmente, a gente não tem pernas para aceitar programas fora da cidade de BH, ampliar, mas o objetivo é sempre ampliar. Então, quando eu vi os meninos aqui, eu falei assim, nossa, que ótimo, devem ser meninos que receberam o Funed na escola ou o Ciência em Movimento que vieram aqui homenagear o Funed. Mas não. Mas, enfim, chegaremos lá e o objetivo é esse mesmo, então, é levar a ciência e tecnologia para todas as escolas, para aqueles que não têm o conhecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço, Beatriz, a comissão e é isso aí. Muito obrigada, Silvia. Eu já, de antemão, deixo um convite para que nós possamos fazer uma outra audiência com convidados, convidando as superintendências regionais do ensino de Belo Horizonte, convidando diretores de escola do Estado e do município de BH para que eles possam conhecer esse programa Funed na escola. No momento que as pessoas conhecem, aí você não vai dar conta de tantas demandas na escola, porque vale a pena a gente potencializar, então, já fica o convite, depois a gente aprova, porque tudo aqui depende de aprovação por requerimento, mas a gente faz um momento para a apresentação, chamando as superintendências. Uma questão importante que eu não havia dito, todas as nossas atividades institucionais aqui na Assembleia, essa audiência está sendo transmitida ao vivo nos canais da TV Assembleia, até agora há pouco nós estávamos ao vivo na TV Assembleia, porque aqui tem um equilíbrio de trabalho entre as comissões, várias comissões acontecem ao mesmo tempo, então, a gente ficou um tempo ao vivo aqui, agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça, mas depois reprisa e fica disponível, pela internet já está ao vivo, mas depois a própria TV Assembleia reprisa, então, as pessoas têm acesso, e diretamente, só pela TV Assembleia, nós chegamos a mais de 150 municípios, a quase 150 municípios, e pela internet é o mundo, não importa onde a pessoa esteja, ela está nos assistindo, então, vamos potencializar, depois você volta, então, para nos apresentar em detalhes e os diretores de escola conhecerem o programa Funed na escola. Vamos ouvir, então, o Bruno, que é diretor industrial da Funed, para sua saudação. Bom dia. Agradecer a oportunidade, acho que é um momento especial para a gente, a gente se aproximar dessa casa, a gente fazer essa conversa, a Funed é uma instituição pública, então, a gente tem que estar perto para a gente se ajudar e conseguir fazer aquelas entregas que a sociedade merece, que as pessoas merecem e esperam da gente. Também dizer que aquilo que a gente faz lá, cada caixinha que a gente entrega lá na Funed, não é só um produto, ali dentro vai muito conhecimento, muito trabalho, muito suor de uma equipe que estuda muito, trabalha, corre atrás, enfrenta muitos desafios para a gente conseguir entregar aquilo que a população precisa, os nossos medicamentos, os nossos soros, as nossas vacinas. Então, é importante a gente trazer aqui para uma apresentação, para esse reconhecimento, que eu acho que é muito justo, a Funed é uma instituição realmente patrimônio de Minas Gerais e é importante ela ser reconhecida dessa forma. Eu acho que é uma valorização para nós, servidores, me colocando como servidor da casa, a gente vê que a sociedade, a Assembleia, está nos vendo, está reconhecendo a nossa importância, o nosso trabalho. Então, obrigado pela oportunidade e a gente fica de portas abertas para recebê-la lá, para a gente apresentar o nosso trabalho e se unir nesse objetivo de cada vez mais a gente conseguir entregar aquilo que a população merece. Obrigada, Bruno. Vamos ouvir, então, o nosso vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, o Ederson. Obrigada pela presença, Ederson. E você, estando aqui, você também representa um setor importantíssimo da sociedade. Então, seja bem-vindo. Bom dia, então, a todas. Bom dia a todos. Quero parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa em homenagear a FUNED pelos seus 112 anos. Na homenagem à FUNED, quero parabenizar todos os trabalhadores que passaram pela FUNED que estão na FUNED. Porque, se a FUNED tem 112 anos, é referência, é em virtude dos seus trabalhadores, da dedicação, do conhecimento, na produção de medicamento, na área da pesquisa para a área de saúde. Então, quero cumprimentar a Lenira e cumprimentar todas as mulheres da mesa aqui também, a pessoa da Lenira e os demais membros da mesa, o presidente Maurício, o Rodrigo Leite também, vice-presidente da FUNED. Eu acho que a gente está em uma conjuntura atual de retrocessos na área da saúde. E a gente temos que defender o público. As últimas reuniões que nós tivemos com os representantes da SES, todos trazendo, querendo trazer a participação da iniciativa privada para o Sistema 1 de Saúde de Minas Gerais. Nós temos que defender um SUS público e de qualidade para o nosso Estado. Nós temos que acreditar no Sistema 1 de Saúde, porque nós conseguimos fazer bem e melhor para a população. Mas, infelizmente, não temos um financiamento adequado para o Sistema 1 de Saúde e, principalmente, a valorização das nossas entidades que prestam serviço para o Sistema 1 de Saúde. Então, na última gestão, teve um projeto de discussão da iniciativa da parceria pública-privada para o FUNED. O controle social do Estado de Minas Gerais foi contra. Inclusive, quero cumprimentar o Érico, que está ali, que é representante do Sistema 1 de Saúde, que, juntamente com o Conselho Estadual, fizemos todas as defesas da FUNED. Eu acho que a FUNED tem um grande potencial na produção de medicamentos para o Estado de Minas Gerais e para o nosso país, inclusive, uma referência – vou falar até mundial, porque a América Latina, eu acho que o nosso país é uma referência mundial à FUNED. Então, o controle social, inclusive, agora, foi nomeado um assessor especial do secretário do Estado de Saúde para acompanhar as reuniões do Conselho Estadual de Saúde e, então, está com discussões das organizações sociais para algumas entidades de Minas Gerais. Então, nós defendemos um público e um público de qualidade. Então, nós, através da Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, é lamentável, porque a nossa conferência era oitava mais um, mas o governo de Minas Gerais não aceitou oitava mais um, falou que estava muito ideológico oitava mais um. Por que oitava mais um? Nós estávamos remetendo à oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986, que foi um marco para o Sistema Único de Saúde. Então, com oitava mais um, eles não fariam, só nona conferência. Então, na nossa Conferência Estadual, aprovamos uma política de valorização para o Sistema Único de Saúde e, principalmente, também para a Funed do nosso Estado. Então, nós queremos que a Funed venha a ser um potencial que é necessário na produção de medicamento e outras áreas da pesquisa da área da saúde. Então, vamos defender um SUS público e de qualidade, inclusive, pela valorização da Funed e valorização dos seus trabalhadores. Muito obrigado e parabéns pela justa homenagem que está sendo feita aqui hoje pela deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado. Muito obrigada, Ederson. Obrigada pela presença do Conselho Estadual de Saúde. Nós vamos ouvir agora o Renato Barros, que é da direção do Sindicato Único das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa de estar fazendo essa homenagem dos 112 anos da Fundação Ezequiel Dias. Cumprimentar o presidente Maurício Rodrigo, a Lenira, a nossa diretora da ESP, o deputado Zé Guilherme, que já saiu, o Dalmo Ribeiro, que aqui esteve, o Érico, nosso diretor do Sindicato de Saúde, que deveria estar aqui na representação. Então, vem para cá, Érico. Então, vem para cá. Vem para cá também. Essa mesa é para todo mundo, gente. uma assembleia honda com os trabalhadores fazendo essa mobilização dos trabalhadores que faziam aqui presente. e também cumprimentar também os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, que é o maior patrimônio da Fundação, são seus servidores. Queria também cumprimentar a Zélia, os diretores, a Ilda, a Marlu, a Silvia, o Bruno, a Zélia, a profeta da Fiocruz, que é a grande parceira no processo histórico, e colocar a importância que tem nesse momento essa homenagem, que nós passamos por um momento delicado no nosso país, onde nós encontramos em dificuldade pelas políticas que vem sendo desenvolvidas, que coloca em risco os laboratórios, as fábricas públicas de produção de medicamentos, e no momento que nós temos a necessidade de colocar a FUNED na ordem do dia, na discussão com o Estado. E muito mais ainda colocando os seus trabalhadores que têm um papel fundamental na discussão no dia a dia, no mesmo formato que nós fizemos no passado, a discussão do papel que teve a escola de saúde numa brilhante iniciativa que teve a deputada Beatriz Serqueira colocando a escola também na ordem do dia. E eu queria estar parabenizando a todos, desejar que essa homenagem e a visita que está sendo programada por essa comissão, que possamos internamente estar fazendo a discussão e levando as demandas e as necessidades históricas e organizativas da Fundação da FUNED para a discussão com o governo. Obrigada. Obrigada, Renato. Vamos ouvir também a saudação do Eric. Você faz uma saudação também para a gente aqui? Sim, claro. Bom dia. Bom dia, plenária da Assembleia Legislativa, bom dia, trabalhadores da FUNED. Trabalhadores e trabalhadoras, não preparem nada, não estava, mas, de qualquer forma, queria agradecer à mesa por ter chamado a representação aqui da FUNED. A gente tem um trabalho de muita luta na FUNED há, pelo menos da minha parte, 12 anos com os trabalhadores, fazendo manifestações todo ano, tentando ganhos para esse que é o maior patrimônio da Fundação, que não são os prédios, não são as máquinas, são os trabalhadores que estão aqui presentes e os que estão lá também trabalhando, produzindo uma assistência farmacêutica de altíssima qualidade, que é respeitada, igual ele colocou aqui, internacionalmente. Já fizemos esses debates de como o nosso maquinário, como as nossas tecnologias são referências para a indústria farmacêutica, inclusive privada, que a gente às vezes pensa, ah, não, o Estado, já dei muita aula para a Conselheira de Saúde, eles falam assim, ah, mas o remédio, tem uma ideia de que o remédio público não funciona, não é? Ah, não, aquilo não funciona, mas eu falei, aí eu vou e falo com eles, não, não é que não funciona, não, é que tem tanta qualidade que você não sente os efeitos colaterais, a diferença é essa. Quando a gente tem um remédio de qualidade, a gente não sente efeito colateral, a gente toma e fica saudável. E é esse o patrimônio que a gente construiu há mais de 100 anos, 112 anos, eu queria lembrar, uma coisa que eu lembro também nas aulas que eu geralmente dou no controle social, que na oitava conferência, não sei se a gente, às vezes a gente fala pouco disso, mas uma das questões do relatório que foi aprovado, foi aprovada a estatização completa da indústria farmacêutica. Se vocês forem observar, lá nos primeiros capítulos, lá na oitava, em 86, foi aprovada a estatização completa. Isso quer dizer o quê, gente? A população brasileira acreditava que instituições como Fiocruz, Funed, Butantan, elas tinham condições de fornecer todos os medicamentos necessários para a população. Esse é o papel que a Funed e essas outras instituições poderiam ter tido para a população brasileira, infelizmente, na nossa constituinte. Não foi adotado esse modelo, mas que bom que a Funed, a partir daquele momento, também recebeu muito mais financiamento, aporte, para a gente ter as condições de produzir com qualidade, assistência farmacêutica, vigilância, e também lutar com servidores públicos contra também todos esses ataques que a gente tem vivido nos últimos anos. Tentativa de privatização, de desmonte das fábricas. Algumas fábricas, inclusive, foram desmontadas, a revelia dos nossos sentimentos, que a gente sempre tinha essa dimensão de produzir toda a cartela do SUS, se fosse preciso, dos componentes básicos, estratégicos, especializados, mas é um desejo que a gente quer que um dia a gente possa voltar a produzir no Estado, não só para o Estado inteiro, mas para o país inteiro, e, se precisar, tem até medicamento para a África, que eu sei que o mundo inteiro está precisando de medicamentos de qualidade, e eu acho que se a gente tivesse adotado, igual nas conferências da URPA, lá dos anos 70, de universalização da saúde pública para todos os países, inclusive, esse é um projeto sanitarista que eu acho que a Funed tem que encampar de adotar, inclusive, parcerias para poder crescer e mostrar a qualidade do nosso serviço. Vou ser rápido aqui, queria agradecer, obrigado, e parabéns, e que a gente possa ter mais 100, 200, 300 anos de Funed. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, Érico, pela presença, pela saudação. Nós vamos ouvir a Lenira, que é a diretora-geral da Escola de Saúde Pública. Bom dia a todas e a todos. Deputada Beatriz Serqueira, primeiro, parabéns pela iniciativa, que não me surpreende, o que eu acho muito bom. Temos tido muitas surpresas desagradáveis. de jeito nenhum. Não surpreende uma iniciativa como essa, partindo da senhora, para uma homenagem a uma instituição pública, de qualidade, que presta excelentes serviços à população, não só do Estado de Minas Gerais, mas do Brasil e à referência mundial. Cumprimentar o Maurício, presidente da Funed, cumprimentar o Rodrigo, todos os outros presentes, mas eu quero mesmo cumprimentar as mulheres aqui presentes nessa mesa, não é raro que sejamos maioria. Apesar de sermos mais de 50% da população e parirmos os outros 50%, normalmente, a gente está em minoria nesses momentos. Não sei se somos maioria, mas acho que estamos muito bem representados. A minha fala é muito rápida, eu acho que esse é um momento da Funed, é uma instituição histórica, centenária, vou repetir um pouco o que o Érico falou, é torcer para que sejam mais 100, 200, 300 anos e que a gente possa ampliar cada vez mais os trabalhos que a gente tem. Não posso deixar de registrar que somos o sistema estadual de saúde, sei que todos têm agendas muito conturbadas, mas temos aqui a Funed sendo homenageada, uma instituição importantíssima e o único outro órgão presente nessa homenagem é a Escola de Saúde Pública. Não posso deixar de registrar que estou sentindo a falta da FEMIG, da Emominas e, obviamente, da Secretarista do Auto Saúde. Acho estranho, apesar de compreender que as agendas são complexas, mas eles têm uma equipe extremamente grande, poderiam ter talvez mandado um representante e acho que seria muito importante um reconhecimento a essa instituição. Bom, dizer um pouco isso, mas também não posso deixar de registrar que essa casa, acho que na pessoa da deputada Beatriz, mas, claro, de outros deputados, cumpre o seu papel, cumpre a sua vocação de ser a casa da gente, para a gente mostrar o que a gente faz. Somos aqui o executivo, mas o legislativo, quando abre espaço para que a gente mostre o nosso trabalho, a gente sempre fica muito satisfeito. Também sou servidora pública, isso enche a gente de orgulho, quando a gente vê pessoas, servidores que estão ocupando esses lugares, ocupando lugares de direção nos órgãos, isso significa dizer que a gente tem feito um bom trabalho. Eu ouvi há um tempo atrás que, quando o serviço público é de boa qualidade, a iniciativa privada acaba absorvendo. Que pena que eu ouvi isso do nosso representante maior, do nosso governador. Eu acho que, quando o serviço público é de qualidade, o serviço público mantém a qualidade porque os trabalhadores querem permanecer trabalhando no serviço público, que é o lugar que a gente imagina que tem o papel de fazer o melhor para a sociedade, para a população como um todo. A escola está orgulhosa de estar aqui, não deixaríamos de estar presentes, Rodrigo, de modo algum. Estaremos sempre juntos, somos parceiros naturais, somos o mesmo sistema. Tem servidores da FUNED trabalhando na escola, existem servidores da escola trabalhando na FUNED e a gente tem que fazer esse trabalho juntos. Ciência, tecnologia, inovação, a escola também é um órgão que está aí entre aqueles que fazem ciência e tecnologia. E só, por fim, dizer que a gente ainda precisa dizer, defender que ciência e tecnologia é importante, que momento é esse que estamos vivendo. E, quando eu escuto o Ederson falando que eu vi que determinado símbolo para uma conferência era muito ideológico, eu realmente não conheço uma política mais ideológica que a política de saúde pública, que o Sistema Único de Saúde. Enquanto a gente continuar achando que a palavra ideologia é um palavrão, não sei muito bem onde é que a gente vai parar. Somos ideológicos, defendemos uma política universal, igualitária, equânime para todo mundo, de qualidade, um pouco do que o Rodrigo falou também, para todo mundo. Que bom que as pessoas utilizam o sistema mesmo sem saber. O que a gente precisa fazer é com que as pessoas saibam que elas estão utilizando isso na hora que elas mexem o cafezinho de manhã. Você falou da pasta de dente, mas na hora que abre a torneira e sai água, o dia que sair terra, eu acho que as pessoas vão se assustar um pouco. Ainda sai água. E isso também é Sistema Único de Saúde. Parabéns à Funed, parabéns, deputada Beatriz. Agradecer aos outros deputados que aqui estiveram, deputado Dalmo, deputado Zé Guilherme, e parabenizar mais uma vez essa casa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer o poder legislativo, assim como a gente faz do nosso lado lá no Executivo, para que a gente, de fato, seja uma democracia, que esses espaços e instituições sejam respeitados. E é isso, saúde é democracia, e, para sermos democráticos, a gente precisa compreender exatamente o que é que a gente defende. E a gente defende o Sistema Único de Saúde. E é isso que todos aqui fazem. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da Funed, que eu acho que hoje merecem, na verdade, todas as homenagens. E muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco aqui. Muito, muito obrigada, Lenira. Vamos continuar ouvindo as mulheres. Agora nós vamos ouvir a nossa diretora da Fiocruz, a Zélia. Lenira, depois, antes de você ir embora, nós vamos pactuar a data da homenagem à Escola de Saúde Pública, que nós também vamos homenagear. Quantos anos esse ano? 73 anos. A primeira escola estadual de saúde pública do Brasil. É, assim, a gente diria, tipo, a Funed está um pouquinho mais velha, mas nós não faremos essa indelicadeza de medir tempo de ninguém. Mas nós também faremos a homenagem à Escola de Saúde Pública, que neste ano completou os 73 anos. Eu tive a oportunidade de estar lá na data da comemoração. Então, muito bem, muito bom. Vamos ouvir, então, a Zélia, nossa diretora da Fiocruz, pelas suas considerações. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira. Quero fazer aqui um cumprimento especial ao presidente da Funed, professor Maurício Abreu, ao vice-presidente Rodrigo Leite e cumprimento também aos demais membros da mesa. Eu acho, eu quero agradecer muito o convite da deputada Beatriz Serqueira, da Fiocruz estar aqui presente, não podia ser diferente, né? Porque comemorar 112 anos não é pouca coisa. Então, acho que a gente, a primeira reflexão, acho que é essa, né? O que significa a gente comemorar 112 anos de uma instituição como a Funed, que está aí erguida, que precisa se fortalecer, mas que está aí firme fazendo o seu trabalho, que é, como todos aqui na mesa disseram, é mérito dos seus trabalhadores. Então, eu queria, Beatriz, te parabenizar, porque 112 anos, aqui nesse caso, não quer dizer que quanto mais velho, melhor, né? Porque mostra que é uma instituição consolidada, prestando aí serviços para o Estado brasileiro. Quero dar parabéns à Funed pelo trabalho, somos parceiros. A Funed é uma instituição estratégica para o Estado brasileiro, acho que isso a gente precisa registrar, que vem, ao longo dos anos, produzindo, desenvolvendo produtos, produzindo conhecimento, formando pessoas, trabalhando com a população no sentido de fortalecimento da ciência, da tecnologia, da saúde, do fortalecimento do sistema único de saúde e trabalhando muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que, para mim, é um orgulho poder estar aqui hoje representando a Fundação Oswaldo Cruz, dar parabéns pelos 112 anos, desejar, sim, que sejam mais 112, mais 200, 300 anos. Isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer no Brasil, né? Instituições, como na Europa, a gente tem instituições de 600 anos, instituições que vão envelhecendo e, cada vez que vão envelhecendo, estão ficando mais fortes. Eu acho que essa é a grande luta que a gente tem que se deter. Então, parabéns, deputada, pela homenagem, parabéns aos colegas da FUNED e eu também, como já disse, desejo vida longa, saudável e que a gente continue juntos aí trabalhando para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, trabalhando, no fundo, para o desenvolvimento do país e transformando a vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Zé. Antes, então, de procedermos à entrega, eu queria fazer a leitura de duas justificativas. Aqui, na Assembleia, acontecem muitas agendas ao mesmo tempo, o que, às vezes, impossibilita o deputado de estar presente em várias. Enquanto está aqui, meu projeto está sendo discutido lá na CCJ, está acontecendo uma reunião da segurança pública, enfim, a atividade parlamentar acontece muito simultaneamente. Às vezes, atividades externas também. Então, dois deputados que são professores, são membros titulares aqui da nossa comissão, não puderam estar presentes nessa manhã de hoje, mas votaram a favor do voto de congratulações, inclusive, a votação dessa homenagem foi por unanimidade na nossa comissão. E eu vou fazer a leitura da saudação. Um deputado, que é o vice-presidente da nossa comissão, que é o deputado Betão, ele nos diz o seguinte, deputado, saúde, e cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes nessa audiência pública que homenageia os 112 anos da FUNED. Fundação que há mais de um século atua na educação, na saúde pública, na pesquisa, produção de medicamentos e no tratamento da saúde pública. A luta pela saúde pública de qualidade tem sido uma das prioridades do meu mandato, Betão, e, neste momento, reafirmo este compromisso com o trabalho desempenhado pela FUNED. Um forte abraço a todos e todas. Então, esse é um cumprimento do professor deputado Sadual Betão, que está em outra atividade neste momento. O deputado professor Cleiton, também membro titular dessa comissão, mandou a sua saudação. Sirvo-me do presente para informar a vossa excelência, aos nobres pares, minha impossibilidade de comparecimento a essa reunião especial. Especialmente hoje, esta casa faz a justa homenagem à Fundação Ezequiel Dias, cuja história se confunde com a própria história do desenvolvimento e do protagonismo do Estado de Minas Gerais no país e no mundo. As pesquisas e o progresso que somente foram obtidos a partir do constante e incansável esforço de todos aqueles que participaram dos 112 anos de história da FUNED é algo que nunca deve ser esquecido. Em tempos de absoluto obscurantismo, onde a ciência e a pesquisa aparentemente têm sido perseguidas como inimigas da nação, é importante que nossas vozes ecoem para demonstrar a importância de instituições como a FUNED para o progresso da humanidade. Queria muito que esse fosse um momento apenas de comemoração, mas, infelizmente, devemos comemorar com apreensão e sempre prontos para resistir às investidas daqueles que vêm na ciência e, no progresso, o inimigo a ser derrotado. Parabéns à FUNED, parabéns a todos os seus colaboradores, pesquisadores, trabalhadores. Podem contar sempre com o meu apoio incondicional em defesa da ciência e da pesquisa em nosso Estado. Um fraterno abraço a todos. Essas foram as considerações do professor Cleito, deputado estadual e membro titular aqui da nossa Comissão de Educação. Antes de nós, finalmente, procedermos à entrega, eu queria também fazer um registro importante, resultado exatamente dessa nossa aproximação, que tem sido recíproca, Comissão de Educação compreendendo o seu papel estratégico nesse momento, a Escola de Saúde Pública, a FAPEMIG, a Fiocruz, a FUNED, os conselhos, o sindicato, o Sindicute é meu, Renato, o Sindicute Saúde. Enfim, essa aproximação, então, nos fez ter um desafio, que era exatamente pensar que Minas Gerais precisava ter um plano estadual de ciência, pesquisa e tecnologia. Como assim nós não temos ainda? E aí, fruto de um esforço, fizemos o lançamento da frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, temos pautado sistematicamente essa agenda aqui na comissão, nos foi autorizado pelo presidente Agostinho Patrus, ao qual eu faço publicamente, mais uma vez, um agradecimento, a realização de um fórum técnico que vai, agora, desse segundo semestre, até maio do ano que vem, promover debates, discussões, encontros regionais para a elaboração do nosso plano estadual de ciência, pesquisa e tecnologia do Estado de Minas Gerais. Então, a FUNED será convidada a compor um grupo de trabalho que vai organizar este processo que começa agora, em setembro, e vai até maio do ano que vem, onde nós finalizaremos essa proposta e, então, será encaminhada como um projeto de lei aqui à casa. Então, vivemos das lutas necessárias, mas também vivemos de boas possibilidades, vamos aproveitar as crises como oportunidades para sairmos mais fortalecidos. Eu aprendi isso com a Escola de Saúde Pública. Primeiro, eu aprendi o que é a Escola de Saúde Pública. Vocês nos deram uma aula, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque Paulo Freire nos ensina que ensina quem sabe aprender. Então, eu não tenho problema nenhum em reconhecer o meu desconhecimento naquele momento. E as meninas vieram, trouxeram material, eu também li tudo, eu também fui uma boa aluna, no caso, li tudo, procurei saber. E uma coisa que é fundamental, que nós, que estamos na institucionalidade da política, não temos muito hábito, o da escuta. Chamei uma reunião pública, sentei aqui, fiquei duas horas escutando, mais ou menos isso. Falei um tiquinho também, porque é o hábito de professora, dirigente sindical, junta professora, dirigente sindical e deputada estadual, acabou, não é, a gente fala que é até amanhã. E quando é tudo isso ao mesmo tempo? Quando é tudo isso ao mesmo tempo, é um perigo, realmente. E aí aprendemos da importância estratégica da escola, e foi uma aula. E quando o esforço de vocês, da escola de saúde pública, com cada deputado, para que se compreendesse a importância, foi este processo que impediu o fim da escola de saúde pública na reforma administrativa. Então, foi um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem para essa casa ter a escuta para essa agenda que é tão essencial à sociedade, que muitas vezes fica à margem, porque as estruturas de poder, às vezes, enobrecem aquilo que não é tão nobre como deveria. Mas vamos, então, nós vamos ter, eu como professora primária, a gente vai ter dois momentos aqui agora, viu, presidente? Não se emocione demais. Primeiro, então, nós vamos entregar o voto de congratulações, o voto é assinado pelo presidente da casa, olha que chique, nós estamos, e pelo primeiro secretário. Eu vou arrumar uma caneta que assina no vidro, eu vou assinar também por minha conta depois, mas a institucionalidade, então, assinado pelo presidente da casa e pelo primeiro secretário, presidente Agostinho Patrus, o primeiro secretário da casa, que é o deputado Tadeu Martins Leite, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Fundação Ezequiel Dias pelos seus 112 anos de fundação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019. Então, aqui estão os votos de congratulações, mas... Ah, vamos levantar, não é? 112 anos merece o diploma. Vamos fazer. Nós vamos fazer uma foto coletiva aqui, depois nós vamos fazer uma foto coletiva com vocês e aí a gente tem um momento final, está bem? Vamos fazer umas fotos. depois eu coloco ela aqui com a minha assinatura divergente aqui. Estamos todos juntos? Escolvemos todos? Reda para cá, queda para cá não. Está vendo todo mundo o suporte. Segura aí também. Agora, tem que falar o microfone senão não fica registrado. agora o Sandro vai pegar a segunda parte, que nós... vai tirar direitinho, tira tudo. Não pega... Não, tira da caixa, já faz aí, pronto. É, durante a atividade, está faltando alguma coisa, porque quando a gente faz 112 anos, precisa ter um parabéns para você, não é? Então, nós vamos cantar parabéns para a Funed, porque quando a gente canta parabéns, a gente está celebrando, não é? E celebrar é fundamental, porque renova o coração para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu só acho que não vão ter 112 velas, gente, vocês me perdoem, porque não foi possível. vamos cantar um parabéns para a Funed? parabéns para a Funed? nessa banda querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa banda querida, muita felicidade, muitos anos de vida, viva a Funed, por mais 112 anos, aí daqui a 112 anos, vocês esperem mais 112 anos, vamos tirar uma foto lá embaixo agora, presidente? E o bolo é de verdade, tá, gente? É para comer no final, tá? Vamos tirar uma foto lá embaixo com o todo mundo? Vamos tirar aqui embaixo? Vamos tirar aqui embaixo? Vamos tirar aqui embaixo? Pode ir. Pode ir. rees peçar. Ó, vida. tchau. Obrigado. 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 Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, a magnitude que foi essa casa ocupada por tanta gente importante. Parabéns à Funed pelos seus 112 anos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Eu tinha que fazer isso, que é regimental.